É seu! Não vai chorar! Tá vermelhinho! Tem que aprender a dirigir agora Agora foi fácil Vamos lá Matheus! Aê Matheus! Aê Matheus! Aê Matheus! Aê Matheus! Aê! 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 Cuidado filho! Aê! 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 Cuidado com esse carro aí na frente! Aê! 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 Vamos lá pro lado pra ele pra você! Aê! Ele tem alguma noção de direção? Não é arriscado? Não é melhor treinar no ônibus? Não é melhor arrancar as árvores também, os postes e aqueles outros carros ali? É arriscado! Então eles deixaram com o farol aceso lá na garagem e eu que cheguei em casa e vi aceso. Carregou a bateria. Ele está na aceleradora, tem que pôr o pé no freio. Do meio é o freio. Solta o freio de mão e segura no freio e na embreagem. Bota o pé pra dentro, você não vai parar. Devagarzinho! Devagarzinho! Meu Deus, eu vou te parar! Aporta a merda! Mas não vira pro caralho, meu Deus! Ai meu Deus! Acente! Segura! Meu Deus! Até impressionou comigo! Meu Deus! Minha Fusca tem caça de caça de caça de caça de caça. Vai lá, tem os outros de ré! É, não vai pra frente não. O Alex apanhou pra vir de lá aqui O Alex não tem filho homem, gente Ele tem essas habilidades Olha lá, o céu tá saindo Vou sair daqui Pois é O Alex é filho de cor Não tem essas malandradas Mas nem saíram dali Ele vai aprender rapidinho Deixa eu ver se não vai pegar no fio do palho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Subiu na primeira...